Música Uma empresa agropecuária terá de indenizar a mãe de um vaqueiro que morreu depois de ser atingido por um raio. A decisão é da terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho. Repórter Anderson Conrado. O TRT da 23ª região confirmou sentença que condenou a agropecuária BJ do Guaporé, em Vila Bela da Santíssima Trindade, em Mato Grosso, a indenizar a mãe do vaqueiro por danos morais. O profissional morreu um dia após ser contratado, em janeiro de 2019, para trabalhar na fazenda Sagrado Coração de Jesus, a 525 quilômetros de Cuiabá. Ele estava montado a cavalo quando foi atingido por uma descarga elétrica. O TRT entendeu que o ambiente de trabalho naquelas condições estava claramente perigoso, pois era previsível a possibilidade da queda de raios nas proximidades, como de fato ocorreu. Para a mãe do trabalhador, o certo seria que o capataz suspendesse as atividades e colocasse o filho em local coberto e seguro. Na avaliação do advogado dela, a agropecuária falhou em seu dever de assegurar a integridade física do empregado. Diante da decisão, a agropecuária tentou rediscutir o caso no TST, defendendo a necessidade de comprovação da culpa para o pagamento da indenização. Segundo a empregadora, se tratou de um caso fortuito, ou seja, situação em que não é possível prever ou adotar medidas de segurança para evitar a queda do raio. A empresa sustentou ainda que o acidente não estava ligado diretamente às atividades do vaqueiro. Para o relator na terceira turma do TST, ministro José Roberto Pimenta, a imprudência do capataz foi determinante para descaracterizar a tese do caso fortuito. No voto, o ministro citou o trecho de depoimento de testemunhas que afirmaram que o acidente poderia ter sido evitado se ele tivesse suspendido as atividades do vaqueiro. Ao confirmar a responsabilidade objetiva, ele destacou ainda que o profissional trabalhava no campo e, por essa razão, estava sujeito aos riscos próprios do meio rural. Durante o julgamento, os ministros concordaram que houve culpa por parte da empresa. E o capataz mandou continuar trabalhando? Isso, mandou continuar trabalhando em condições de um temporal. E aí houve o raio, infelizmente, e matou o empregado. O relator lembrou que o TST vem adotando o entendimento de que o trabalho no campo, com o manejo de animais, gera a responsabilidade objetiva do empregador, em razão dos riscos inerentes a essa atividade. Ressaltou também que, de acordo com a norma regulamentadora 31 do Ministério do Trabalho e Emprego, o empregador rural deve, entre outras obrigações, interromper as atividades na ocorrência de condições climáticas que comprometam a segurança dos trabalhadores. Desta forma, a turma manteve a condenação e a empresa deve pagar indenização de R$ 50 mil à mãe do vaqueiro. A decisão foi unânime. Ainda cabe recurso.